Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho aí, dando sequência aí a obra aqui do Rio Sul, né? Fazendo a planagem, o acerto, entendeu? Aqui tá a equipe aqui da Estaca Raiz aqui, perfuratriz, ó Tô esperando aqui que já tá liberada ela ali, pra eu poder fazer a travessia Aqui a equipe aqui de... 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 trabalhando aqui carpinteiro, quebrando tudo aqui, ó Desinformando ali, e eu tô aqui pra preparar pra... da sequência de roubar pedaço desse muro aqui, entendeu? Pra mover aquelas estruturas de ferro que tão ali, vai... vou colocar aqui, vai montar aqui direitinho Vou liberar aquelas que tão ali, ali pro canto e vou dar sequência daquele material lá Pra tampar naquela beirada todinha ali que tá um buraco, entendeu? Tá um buraco ali E aí hoje eu vou dar sequência no serviço, devo ter continuidade pra amanhã também, né? Mas vamos ver como vai ser a... a desenvolvimento do serviço hoje Aí pra gente ir mostrando o vídeo por parte Valeu, galera? Aqui, ó, esse material aqui, ó, que tá estocado aqui Que eu fiz o vira-vira, né? Eu vou mover ele... a maioria pra cá, entendeu? Botar umas pedras por baixo, que aqui não vai ter nenhuma perfuração Botar as pedras por baixo e forrar com o material fino Valeu, galera? Daqui a pouco eu volto aí mostrando continuidade do vídeo Um abraço aí, falei amigos, dando continuidade ao vídeo aí, ó Fiz a movimentação aqui, agora tem que tirar essas coisas com a mão ali Uns pallets, entendeu? Pra mim depois puxar aquela estrutura de ferro lá Mas eu fiz uma travessia aqui em cima da viga Essa viga foi enchida ontem Pra mim fazer a movimentação daquele material lá Pra encher esse furo aqui, ó Tampar essa valeta todinha aqui Que tá pra vir caminhão de barro limpo Pra nivelar isso aqui, entendeu? Aí eu tô fazendo a movimentação com a vovozona Tirando esse material todo que tá aqui, ó Tá acumulado aqui, né? E vou jogar pra lá Aí eu fiz a travessia Mostrando pra vocês, ó Como fazer uma travessia aí Você bota o material mais alto Essa viga aqui Tá fresca, entendeu? Mesmo assim não tem perigo não Que eu fiz a movimentação mais alta Tá 40 centímetros mais alta ali, entendeu? Valeu, galera? Daqui a pouco eu volto aí Dando continuidade ao vídeo aí, ó Valeu, galera? Dando continuidade aí, ó Tô agora acertando o chão aqui Eu tomei bastante material de lá pra cá Agora eu tô acertando o chão aqui Que eu vou tampar um buraco Tampar um buraco Vou mostrar pra vocês aqui, ó Desculpa aí a barulheira aí Trabalhar com a vovozona é esse mesmo Barulheira danada Aqui, ó Acertando o chão Tô em cima de um monte aqui de material Eu tô tampando aqui, ó Esse buraco aqui Pra depois a gente vai lançar aqui Um barro fino Pra fazer acabamento Enquanto isso eu vou tampar isso aqui Depois que eu tampar isso aqui Eu finalizo o vídeo pra vocês verem Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggiore Valeu aí, galera Finalizando o vídeo aí Entendeu? No horário certinho Peguei às oito Finalizando aqui às cinco da tarde Entendeu? Eu completei esse pedaço todinho aqui, ó Aqueles ferros ali estavam Estavam aqui Na beirada aqui Eu enchi lá Modifiquei eles pra lá Aí completei aqui tudo Que tava faltando Entendeu? Essa beirada aqui toda Três metros e meio Ou quatro metros aqui De largura De fora a fora Entendeu? Aí o monte Que tava aqui altão, ó Vou deixar pra vocês No começo do vídeo aí Tinha um monte, né? Aí o monte eu já Eu fiz uma travessia aqui Vocês vão ver também no vídeo aí Viu no vídeo, né? Eu fiz a travessia aqui Mais alta do que aquele Pra não ter problema pra afetar Que o concreto ali Tá fresco Aí eu vim aqui no fundo Desarraspagem Isso aqui é bica corrida Eu só tirei por cima Só do material Ali arraxar um acumulado Aí eu vou vir limpando Dali pra cá, ó O nível do chão, ó Vou vir trazendo Mas Aproveitando esse material Pra fazer Tampar lá atrás Do outro lado lá, entendeu? Essa parte aqui Já tá finalizado Valeu, galera? Um abraço aí pra vocês Vocês gostando do vídeo aí Daquela moral Se inscreve no canal Valeu? Dá aquele likezinho Que ajuda muito Forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli E aí E aí